E aí molecada beleza que é um vídeo especial para coelho veloz é meus parabéns para essa empresa velho acertaram na costura na no na forma de vestir tudo achei demais se você está pensando em comprar uma tex uma outra alpinistar esqueça compre com ele veloz é ótima jaqueta velho eu tô aqui olha corta vento é maravilhosa vou assistir umas fotos e posto junto nesse vídeo aqui mas a jaqueta é ótima 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 não tem não deixa desajar em nada braço não trava o vento passa legal tem acesso de 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 ar no dia de calor é dia de frio você não passa nem frio velho que olha é um uma maravilha então eu adorei essa jaqueta eu compraria mais vezes o preço vamos dizer eu peguei em promoção mas acho que no preço normal está 700 reais que a fazia algumas vezes lá eu gostei dessa jaqueta então fica a dica aí quem tá pensando em comprar uma jaqueta legal para andar de moto curtir bonita dá para ir em qualquer lugar com ela tem porta celular tem porta documento é legal celular é pequeno tá mas mas fora não cabe é foda mas é demais vocês não vão se arrepender não é dica do lima não tô ganhando é só fazendo propaganda é foda nada a gente gosta a gente faz mexer eu ouvi o mike fazendo pagando achei legal lá o cara ganhou dinheiro né velho aqui a gente não ganhou nada mas achei demais aqui então é isso aí pesadinha valeu fui